Eu adorei quando eu vi uma escola de Singapura, dizem, mandar esse recado para os pais. Apresados pais, a semana de provas está para começar. Eu sei que vocês estão esperando que seus filhos se saiam bem, mas por favor lembrem-se que dentre os estudantes que estão ali sentados para fazer a prova, tem um artista que não precisa entender de matemática, tem um empreendedor que não se importa com história ou literatura, tem um músico cujas notas em química não importam, tem um esportista cujo preparo físico é mais importante do que saber toda lição de física. Se o seu filho tiver as melhores notas, ótimo, mas se não, por favor, não tire dele ou dela a sua autoconfiança e a sua dignidade. Diga-lhes que tudo bem, é só uma prova. Eles foram talhados para coisas muito mais importantes na vida. Diga-lhes que independente de sua nota, você os ama, não os julga. Façam isso, por favor, e quando fizer, vejam-os conquistarem o mundo. Uma prova ou uma nota baixa não vai lhes tirar os próprios sonhos ou o seu talento. E por favor, não pense que os médicos são as únicas pessoas felizes do mundo. Com carinho, a diretoria.